Estou aqui, meu bebê, estou... Eita, Jucalorvi! Que foi que você veio aparecer aqui? Pegou o ônibus errado? Foi? Ia pra onde? Eu não falo, 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 eu não falo. Lá perto da casa do tendente do Leal, eu falo lá e vai. Agora eu vou ficar aqui, eu falo, você é meu colega de moto de um ano, Jucalorvi. Vamos! Eita, como ele já tá, todos bem equipados. Vamos para a festa do garotocinha daqui a pouco. Se ele botar o meu cachê, se ele não botar o meu cachê, não vai mais não, ué? E agora, para tirar o... Seu 50 é todo mundo, não dá para limpar nem a mídia. Venha para a loja, Jucalorvi. A gente tá na loja 24 horas por 48 horas, e depois de nós, nós de novo. Quer dizer que você tá amando um negão, né? Você está dando tudo, minha filha, na boca da bacanagem, você para dar essa blogagem. Quer dizer que eu sou a loja desejada. Solta o doce, moleque. Como é? Solta o doce, moleque. Minha gente, o Jucalorvi. Se mete, viu, Jucalorvi. Atrás daquele dinheiro que tá lá em cima, ó. Ô, Jucalorvi. Ô, Jucalorvi. Ô, Jucalorvi. Deixe para os pivetes. Ô, Jucalorvi. Juca, se mete em você, viu. Se mete, Jucalor. Aqui é o garotuzinho. Como é, bebezinha? Toda vez que eu lembro de você, eu tô doce na bebida. Comendo pipoca, né, mulher? Sem notar. Essa é a pia da caramba. Minha gente, isso tudo é para pegar 50 reais. Olha o que tá lá em cima, olha. Olha. Um subindo em cima do outro. O Jucalorvi se mete. O Jucalorvi se mete. Eita, riu. Riu, foi. O Jucalorvi se mete.